Rapaziada, uma parada muito louca que desde sempre falta no Minecraft. Robô! Quer dizer, um robô mais doido que isso aqui, né? Porque isso aqui é só uma galinha cibernética. Pelo amor de Deus! O robô! Imagina aí, Minecraft 1.19, Robote Update. Ah, JazzGhost, mas o jogo tem mais uma pegada medieval, então não faz sentido. Robô! Tem que ter robô pra destruir as coisas, muito louco. Meter uma bomba laser na força de um Creeper. Sinistro! Espada cibernética partindo Wither Boss no meio. Muito louco! No vídeo de hoje nós vamos fazer vários robôs de preços diferentes. Vamos começar com o robô de R$1,00. Provavelmente é só uma tampinha velha de garrafa. Vamos passar pelos robôs de R$10,00, R$100,00 até chegarmos ao poderoso robô de R$1.000,00. Vamos descobrir o que um robô de R$1.000,00 seria capaz de fazer nesse joguinho quadrado. Vamos que vamos! Deixa o seu like, quer dar mãe? Pra galinha, a senhora tem R$2.000,00 de vida, hein? A senhora é cabulosa, a galinha de R$1,00 é, mas é cabulosa. Aí, galera, a gente tem várias salinhas aqui, ó, para o robô de R$100,00, o robô de R$100,00. Só que como vocês podem ver, eu não consigo avançar aqui. A única sala que eu consigo avançar é a do robô de R$10,00, que é o próximo level. Aqui a gente tem um baú, nós temos uma espada e a receita para o robô de R$10,00. Na verdade, a gente não vai fazer um robô novo. Nós vamos fazer um upgrade na nossa galinha cibernética. E pra isso, nós vamos precisar desses itens que vocês estão vendo aí que eu não faço a menor ideia do que que é. Dona galinha, a senhora ainda vai virar um robô cabuloso. Você vai ver, fia. Aí, aqui, galera, a gente tem uns cenários... Olha que interessante isso aqui, mano. Olha ali, velho, que doido! Ó, aqui tem vários minérios. Tem a máquina de compactar minério, como rola em todos os mapas desse tipo, né, de um milhão. Olha, velho, o outro cenário aqui é do Star Wars. Olha o X-Wing ali, o R2-D2, o C-3PO. Ó, nó, que doido, velho! Ó, tem a casinha aqui deles, de Tatooine. Haha, chique demais, tá gostando, galinha? Ó, mas você não fala nada, hein? Você é mal educada mesmo. Então, provavelmente, as quatro salas que a gente pode explorar aqui são de lugares famosos. A toa do Futurama, mano, que doido! Esse aqui é o Bendy? Eu não lembro o nome dele, mas é... Ah, agora entendi! Agora tudo faz sentido! Ó, ele dropou uma parada aqui, hein? Ele tá batendo na minha galinha! Revida a galinha, faz alguma coisa, caramba! Solta um ovo cibernético na fuça dele. Tira a mão da minha galinha, tira a mão da minha galinha! Ah, ele dropou uns itens que a gente vai precisar, hein, galera? A gente precisa dessa engrenagem de redstone e desse bloco aqui que parece um olho, sei lá. E realmente é, um olho robótico. Mas a gente precisa de mais um olho robótico. Então, a gente tem que bater em mais um Bendy. Chega aqui, parceirinho. Você vai pra vala. Dropa o olho, dropa o olho. Vai, galinha, briga com ele, briga com ele! Ah, ela tá atirando nele, mano, que doido! Acabou a munição da bicha já. Pronto, conseguimos dois olhos cibernéticos. Olha a galera do Futurama, mano, que doido, cara! A gente ainda tem mais um outro cenário e vamos ver de qual lugar famoso que é. Ó, é uma cidadezinha. Invasorzinho, mano! Invasorzinho! Esse é das antigas, hein, galera? Quem se lembra de Invasorzinho? Oh, eu gostava desse desenho demais, galera! Nossa, olha solzinho, galera! Que doido, mano! Olha aí, arrumaram a tumba aqui no quintal do cara, velho? Você tá doido? Mas agora a gente conseguiu coletar todos os recursos necessários pra gente poder fazer um upgrade no nosso robô. Dona Galinha, vem comigo que agora você vai virar um bichão maior. Vamos colocar aqui os dois olhos cibernéticos. A engrenagem redstone, as duas placas de aço denso e um ouro. E a gente consegue upgrade de 10 reais. Agora é só a gente aplicar nosso robô. Provavelmente bota ele aqui. Eita, eu fiz o upgrade do meu robô, mas o bichinho sumiu, fi! Ele falou que esse novo robô, ele consegue minerar cobblestone e terra pra mim. Eu tive que começar o mapa de novo, galera, porque eu fiz errado. Na verdade, eu só preciso gastar um bloco de lápis lazuli pra contratar o robô. Eu gastei todos os blocos, no caso. Porque toda vez que eu fizer upgrade no robô, ele vai precisar ser contratado de novo, sacou? O problema é que o próximo level de robô deveria ser o de 100. Provavelmente tá fechado aqui. Eita! Ah, ele tá atirando no vidro, mano. Que louco. Será que ele vai conseguir quebrar? Quebrou! Que doido isso, velho. Esse robôzinho é rude, hein? Isso aí, mano. Atira, atira, atira nos vidros. Quebra tudo. Olha, quebrou tudo mesmo, fi! Esse robô aqui é sinistro. Manda-no mesmo. E aqui a gente tem a receita do robô de 100 reais. Nós vamos precisar de terra, pedra, ouro e as paradas que a gente conseguiu dos outros robôs aqui na primeira vez. Então já vamos vir aqui de uma vez, galera. Olha só, nesses carinha aqui, ó. E samiar os bichinhos de porrada. Cadê meu robôzinho, fi? Não tá me ajudando não, caramba? Vem cá, meu filho. Você tem que me ajudar, caramba. Olha lá, vem os bichinhos, hein? Vem, vem, robôzinho. Me protege, robô. Eles tão me batendo? Isso, porra, meu garoto. Aí, galera, pronto. Conseguimos mais olhos cibernéticos. Mas eu vou aproveitar que eu já tô aqui de uma vez. Vou farmar mais alguns, porque todo upgrade de robô vai precisar de olho com certeza. Vai, robôzinho. Atira nele, atira nele. Mas você errou, hein? Também tem um olho só? Agora vamos vir aqui no cenário do invasorzinho, que a gente precisa de ouro e daquelas placas ali de aço. E é esse bichinho aqui que dropa, ó. Olha lá o robô minerando terra, galera. Olha que da hora, mano. Vai levar mil anos pra eu conseguir as terras necessárias. Com certeza. Mas é muito da hora assistir isso, velho. É muito louco. Isso aí, bichinho. Minera pra mim. Minera pra mim, fi. Agora a gente tem que encontrar um cenário que tenha cobblestone. Eu acho que é no deserto. Tem uma caverninha bem aqui, galera, que talvez seja cobblestone. Droga, não tem, mano. Eita, galera. Tem uma descida aqui como se fosse um esgoto, cara. Fica no cenário do Futurama. Eu não tinha visto isso, não. Ah, achei cobblestone. Peraí, será que o meu robô veio junto? Ah, mano, o robô não veio junto, caramba. Na verdade, ele veio, mano. Ele tá enfrentando os crocodilos loucos aqui. Aê, agora sim, galera. Ele tá minerando cobblestone. Ah, que da hora, mano. Ele tá pegando as pedrinhas tudo, fi. É devagar? É bem devagar. Fazer o quê? Eu tô torcendo, galera, pros próximos robôs destruírem mais rápido os blocos. Porque senão vai ser difícil. Agora que a gente já tem todos os recursos, vamos dar uma passadinha aqui no cenário do Ali. Porque aqui a gente tem o compactador. Então a gente joga aqui a terra e joga a cobblestone. Agora é só colocar os olhos cibernéticos, duas placas densas de aço, terra, terra, ouro, ouro, cobblestone, cobblestone e duas engrenagens de redstone. Que a gente consegue o upgrade do robô de 100. O robôzinho tá na hora de você crescer, bichão. Agora a gente tem um R2-D2, galera. Vamos contratar ele, o bichinho seguir a gente. E ele consegue minerar ferro e carvão. Só que antes disso, a gente precisa ir pra sala do robô de mil. Chega mais, R2-D2, chega mais, parceirinho. Aqui, ó, sala de mil é aqui, galera. Vamos ver se o nosso robô vai destruir esse vídeo também. Vai, ó, vai, vai. O problema é que pelo que deu pra perceber, é tão lerdo quanto o robô anterior. Aí, liberou pra nós, galera. Vamos pegar a receita do robô de mil reais. Nossa senhora, agora a gente precisa de muita terra, muita cobblestone, muito ferro, muito ouro, muito tudo. Vamos começar fazendo o seguinte, galera. Vamos trazer o R2-D2 aqui pras cobblestone. E deixa o robôzinho minerando pedra pra gente. Agora, a gente traz ele aqui pro cenário do invasorzinho. E bota ele aqui pra poder minerar terra pra gente. Vai lá, robôzinho. Aí, se eu não me engano, galera, nós vamos conseguir carvão aqui dentro. Ah, ele tá minerando ferro, galera. Ah, aqui rola ferro, mano. Já vamos botar aqui nessa fornalha que a gente vai precisar derreter ele. Ele já tá trabalhando aqui embaixo agora, galera. Tá destruindo os carvão, mano, que doido. E o bom é que tá dropando mais de um carvão por bloco, velho. Isso é bom que vai poupar nosso tempo. Aí, ó, dois carvões na sentada só, galera. Ó, dropou três, mano. Dropou três, melhor ainda. E o louco é que quando ele destrói os carvão, mano, os carvão saem pipocando pra tudo quanto é lado. Se liga. É quando ele vai destruindo os carvão, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui. Vou pegar os ferros que tá rodando aqui, ó. E já vou botar pra poder derreter. Pra terminar, é só a gente colocar as cobblestone no compactador. Acho que vai dar um bocado de cobblestone bom. Vamos colocar as terras também. E vou botar alguns blocos de ferro. Ah, peraí, galera. Eu esqueci de botar os carvão também, fi. De bloco de carvão. Aí, agora sim, galera. Vamos botar aqui dois blocos de terra, dois de carvão. Bloco de ferro, bloco de ferro. Os dois óleos sintéticos. Ferro, 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 ferro. Aço, aço. Ouro, 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 ouro. Duas engrenagens de redstone aqui. E quatro cobblestones comprimidas aqui embaixo. Temos aqui o upgrade de mil reais. Vamos ver como é que vai ser o nosso novo robô, rapaziada. Ah, que da hora, galera. É um iron golemzinho robótico, velho. É um iron golem menor que eu, velho. Que bonitinho. Próxima etapa, então, rapaziada, é o robô de cem mil reais. Vem cá, iron golem. Senta a bulé nesse vidro, parceiro. Eu acho que ele tá conseguindo destruir um pouco mais rápido os blocos, galera. Não, ele tá, ele tá. Olha, ele tá conseguindo destruir alguns com apenas um tiro, velho. E tá aqui a nossa nova receita. Vamos precisar de escama de crocodilo agora, galera. Mas a gente tem, porque a gente já acabou matando alguns quando a gente foi no esgoto pela primeira vez. Ó, pela nossa fórmula, a gente não precisa ir na dimensão do invasorzinho. Mas a gente precisa ir na dimensão do ali, porque aqui tem redstone, galera. Vamos ver ele minerando, ó. Aê, minerou, mano. Que louco. Meu Deus, galera. O robôzinho matou o ali. Olha, iron golem, esse é um criminoso, caramba. Tá tudo bem, galera. O ali reviveu. Tá tudo certo, graças a Deus. Continua trabalhando aí, ô safado. E sem matar outro robô fofinho, hein. Na dimensão de Tatooine, nós vamos precisar de um bocado de coisa, galera. Porque eu vou precisar de vidro, então ele vai ter que minerar areia. Aí, pronto, já começou a destruir. Ah, mas ele tá destruindo com uma porrada só, mano. Maravilha, maravilha. Ó, tá vendo? Com uma chumbada só, ele já consegue pegar o bloco. Isso vai acelerar demais o nosso processo aqui. Olha, mano, do nada. Rola umas brigas de robô, velho. Esse iron golem é tirado demais, quer matar todo mundo. Aí, agora tem que trazer ele aqui pro ferro, galera. É, ele tá minerando muito mais rápido que o robô anterior. Isso é muito bom. A maioria ele consegue minerar com apenas um tiro, tá ligado? Aí, agora eu vou aproveitar também e botar ele pra poder minerar um pouco de carvão pra gente. Não que a gente precise de bloco, porque a gente já tem. Mas pra poder usar na fornalha pra derreter areia e transformar em vidro. E o ferro ser refinado, sacou? Aí, galera. Olha o tanto de ferro que eu consegui. Olha o tanto de vidro que eu consegui. Você gosta de arrumar briga com os outros, roubar troco de nada, mas... Até que você é boladinho, hein. Agora, pra terminar, só falta mais uma coisa pra gente poder fazer, galera. Que é coletar mais terra. Nó, deu bom, galera. Eles destroem as terras numa porrada só, velho. Maravilha. Quer saber? Pra eu não ter que voltar aqui pro robô de um milhão, eu vou deixar ele coletar uma cacetada de terra de uma vez. Olha como é que o bichinho leva rápido, galera. Enquanto isso, fi, vou sentando a bulé nesse robô aqui, ó, safadinho. Eu peguei mais uns olhos cibernéticos lá no mundo do Futurama. E agora, pra terminar, é só a gente vir aqui no nosso compactador. Vamos botar as terras tudo. Nossa, nós temos 13 blocos de terra. Não precisa mais se preocupar com terra. Vamos botar também as redstone, conseguimos 7. Botar um pouco de carvão também, por que não? E o ferro, obviamente. Mano, eu fiz uma Iron Trapdork, mano. Eu fiz uma Trapdork de ferro sem querer, mano. Vamos então agora, galera, fazer o upgrade do robô de 100 mil reais. Vamos começar colocando as escamas de crocodilo, as 4 terras. Vidro, 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 vidro. Aí a gente põe 2 olhos cibernéticos e uma engrenagem de redstone. Aproveita e bota uma aqui também e uma aqui também. Aí a gente põe 2 ouros aqui, 2 ouros aqui. 4 placas de aço. 4 blocos de ferro. Bloco de redstone, bloco de redstone. Bloco de cabalstone, bloco de cabalstone. Redstone, 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 redstone. E por último, carvão, carvão. Tá aí o upgrade, galera, de 100 mil reais. Nossa, galera, agora sim, hein. Isso aqui que eu chamo de robô sinistro, fi. Esse aqui é guerreirão. Vai levar todo mundo pra vala. Ele consegue agora minerar diamantes e esmeralda. Mas antes, galera, vamos fazer ele arrumar um rombo aqui nessa porta. Que tem a receita do robô de 1 milhão, vai. Olha lá, galera, o bicho é maior que eu, fi. E aqui está a receita do robô de 1 milhão de reais, galera. Nós vamos precisar de coisa pra caramba, mas vamos com calma. Ó, blocos de ferro. A gente não vai precisar porque a gente já tem. Blocos de cobblestone também não, porque só precisa de 2. Blocos de terra também não, porque só precisa de 4. Ouro também não precisaremos. Não precisaremos de engrenagem de redstone. Não precisaremos de vidro. Não precisaremos de carvão também. Não precisaremos de redstone. Não precisaremos de placa. Caraca, mano. A gente já tem tudo, velho. Só falta pegar o diamante e a esmeralda. Caraca, robôzinho. Deu bom demais, fi. Você não vai precisar nem trabalhar direito. Então, galera, acho que agora é só trazer ele aqui mesmo. E botar ele pra minerar os diamantes, ó. Diamante. Aí, ó. Já dropou vários diamantes na sentada só. E esmeralda. Ó, vamos ver quando a esmeralda vai sair, ó. Já veio uma cacetada também. Parece que tem muito mais esmeralda do que diamante. Mas tá tudo bem, porque eu também vou precisar de mais esmeralda do que diamante pra receita de qualquer jeito. Nós precisamos de 2 blocos de esmeralda. Então a gente já tem aqui o suficiente pra poder compactar os blocos. E o resto é esmeralda solta mesmo. Nós precisamos de 10 esmeraldas soltas, galera. Então, é só ele vir aqui, ó. E atira aqui, meu filho. Tira aqui, ó. Larga essa redstone pra lá, meu filho. Precisa de esmeralda. Aí, leva o diamante agora, filho. Leva o diamante que só falta o diamante, parceiro. Boa, meu garoto. Pronto, galera. Vamos só compactar aqui os blocos de diamante. E eu acho que dos vídeos todos de 1 milhão, esse foi o mais fácil de craftar, porque eu já tinha basicamente tudo. Então é só a gente botar aqui os dois óleos cibernéticos. Vidro, 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 vidro. E dois lotos de carvão bem aqui. Bota quatro colos de jacaré, diamante, diamante. Os blocos de diamante, eles vêm aqui. E aí a gente põe esmeralda, 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 esmeralda. E faz a mesma coisa do outro lado. Dos pontos que sobrou, a gente põe engrenagem, engrenagem, engrenagem. Vem uma aqui também e uma aqui também. Terra, 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 terra. Ouro, ouro, ouro. Placa de aço. Bloco de ferro. Camalstone. E dois blocos de esmeralda. E pra terminar, o bloco de redstone aqui na meiuca. E nós temos um upgrade para o robô de um milhão de reais. Vamos ver então, galera, como que vai ser o design do robô de um milhão de reais. Três, dois, um, e... Caraca, galera, eu mesmo virei o robô, mano. Eu me transformei em robô, caramba. Ó, primeiramente a gente tem Jump Boost 3, Força, Resistência, Resistência a Fogo e Saturação 2. Nossa, a gente pula muito alto. A nossa defesa é bem poderosa. Vocês podem ver que tem um contorno vermelhinho em volta da nossa barra de armadura. Vamos ver a nossa força, galera. Vou bater aqui no robôzinho. Caraca, levei o bicho numa porrada só. Ó, a gente tem uma habilidade eletromagnética. Será que a gente consegue atrair as paradas? Caraca, mano, a gente atraiu. Vocês viram que doido? Olha lá. A gente vai trazendo junto, ó. Vou tacar ali. Olha lá, vai vindo atrasar a gente, mano. Como assim? Aí a gente pode ligar e desligar. A gente tem, obviamente, um laser robô. Caraca, mano, que chumbada sinistra. Eu consigo quebrar a terra com isso? Não, infelizmente é só pra... Não, deu. O que que deu ali agora não tá dando mais? Eu, hein? Na verdade dá, galera. Mas pra poder quebrar bloco, é bem fraquinho esse laser. Será que eu consigo minerar diamante também, velho? Consigo, mano. Que da hora. É, minério parece que vai mais rápido. Mentira, não vai mais, não. Parece que o bom mesmo desse laser é pra matar mob, galera. Que a gente tá matando os bichos numa sentada só, doido. A gente também tem um poder pra poder botar fogo nos mobs, como vocês podem ver, ó. Parece meio que um lampiãozinho. E a gente vai botando fogo nos bichos, tá vendo, ó? Mas o laser já faz o trabalho dele, né, galera? Que é um tirambaço. É vala. A gente também tem um boost de velocidade. Que é só a gente ficar com essa seta aqui na mão. Que a gente anda muito mais rápido, como vocês podem ver. E pra terminar, a gente não vai ser um robô. Se a gente não tiver uma jetpack, que basicamente faz a gente voar igual no criativo, galera. Será que se eu tirar da mão eu caio? Ah, eu caio. Eu caio sim. Mas com a jetpack na mão, eu consigo voar como se eu tivesse no criativo. Muito louco mesmo. E é assim. Me fundindo com o robô. Me transformando num deus cibernético. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Galera, caso vocês queiram jogar esse mapa com modpack, eu vou deixar na descrição pra vocês poderem baixar. Se vocês curtiram, por favor, deixem seu joinha. Até a próxima. Falou-se e fui. Tamo junto, hein, rapaziada. Tchau!